Música 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 Fala Batora beleza Ouvir aqui e estarem bem vindos a mais Um vídeo e bom pessoal Hoje eu to aqui com um vídeo Rapidinho né meu desculpa Por a intro não ser tão Animada hoje que mano eu to morrendo De dor de garganta beleza então Eu não to conseguindo nem falar direito Mas eu to aqui gravando pra vocês beleza Bom o que eu to pensando galerinha Bom o gameplay não é tão importante Eu sei sim o que eu vou falar né Bom antigamente eu tinha aqui no canal uma série chamada Família de youtubers né e foi uma Série que mano bombou pra caramba Todo mundo curtia tipo assim é uma série Muito estranha porque não dava Tipo assim eu vou falar na linguagem Youtuber assim Não dava assim tanta visualização no Primeiro dia porque na época também tipo O canal era menor também E tudo mais mas meu com o tempo Foi pegando muita visualização Tipo vocês foram curtindo pra caramba Então o que eu to pensando em fazer galera To pensando em fazer a segunda Lemplada de família de youtubers Bom e pra quem é novo aí no canal Você me pergunta o Wolf o que é família de youtubers Bom é um mod por exemplo Que vai ter as namoradas Vai ter tipo mod como usar live Vai ter as namoradas Vai ter os youtubers Mas eu to pensando de fazer uma forma Diferente por exemplo Quando for é Eu fazer a família do caso Eu gravar com o caso Tá ligado Quando for fazer a família do resende Eu gravar com o resende Entendeu Ou E vários episódios sozinho também Tá ligado Fazer algumas coisinhas e tudo mais Então eu to meio que com esse projeto aí Novamente de fazer essa série Mas bom Eu não sei se eu começo essa série Se vocês vão gostar Tá ligado Então eu preciso saber de vocês Se vocês querem que a série volte Ou não Entendeu Então é uma série muito legal Sério É uma série muito bacana Que eu espero que vocês Curtam que volte aí Então mano Se você quer galera Por favor comenta aí embaixo E também ajuda esse vídeo aqui Com o seu like Seu favorito E mandando pra um amigo seu Pra sua avó Pro seu vô Mano me manda um print Mandando Pra algum amigo galera Nesse vídeo aqui Que daí me manda lá no Twitter Que daí eu vou seguir você E tudo mais Beleza Então mano Faz isso aí Que é nóis Belezinha galera Então mano Se esse vídeo aqui tiver Uns comentários bacanas Um feedback legal Amanhã mesmo Já começa a série aí De família de youtubers Beleza Então mano Eu conto com vocês aí embaixo Com o like E com o favorito E é nóis Galerinha Beleza Então é isso aí meus amores Aqui embaixo tem meu Twitter Meu Instagram E meu Snapchat Você pode dar opinião aí Da família dos youtubers No meu Twitter No meu Snapchat Beleza Então eu conto com vocês E é nóis galera Um beijo pra vocês Um abraço E tchau Tchau